Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber se o Million Cards realmente funciona, se é confiável operar com esse robô, se vale a pena adquirir ele. Então eu vim aqui contar tudo o que você precisa saber antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. O Million Cards é uma tecnologia que foi desenvolvida pela BootMillion, que é uma empresa super consolidada no mercado de apostas e que tem vários outros tipos de robô rodando e dando muito lucro para a maioria das pessoas que compram. E com o Million Cards com certeza não é diferente. Esse é um método que vai te ensinar a lucrar. Esse é um robô que vai te ajudar a lucrar na Futebol Estúdio e essa tecnologia ela foi desenvolvida na Europa e ela consegue gravar todas as cartas que saem. Sabendo que um baralho tem 52 cartas, ela consegue deduzir quais as cartas que sobraram e aonde que você tem mais possibilidade de ganhar. Ela consegue deduzir as cartas que sobraram e o momento certo para que você possa investir e ter mais chances de ganhar. Então sempre que ela encontra uma boa possibilidade de lucro para você, ela já te envia um alerta para que você possa fazer a sua entrada e receber o seu lucro. Mas caso você ainda tenha dúvida se esse robô realmente funciona, se vale a pena adquirir, não se preocupa porque ele oferece uma garantia incondicional de 7 dias onde você pode testar e comprovar que o Million Cards realmente funciona. Além disso, se você ainda está começando nesse mercado e não sabe muito bem como ele funciona, também não precisa se preocupar porque assim que você adquire o Million Cards você recebe acesso ao mini curso gratuito onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para realmente começar a ter lucro com o mercado de apostas. É um treinamento completo que vai te ensinar do básico ao avançado todas as estratégias dos grandes players e o que você precisa fazer para realmente começar a ganhar dinheiro com apostas. Tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir ele, porque esse robô só é vendido através do site oficial. E eu estou te falando isso porque infelizmente eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais de pessoas que adquiriram o Million Cards através de sites não oficiais, em blogs, marketplaces e em outros sites. E infelizmente elas acabaram perdendo dinheiro e colocando a segurança em risco, porque elas contaram que pagaram pelo produto original, mas não receberam absolutamente nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o Million Cards sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra porque você corre o risco de também perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança em risco. Então para te ajudar a impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link com o site oficial onde você consegue adquirir o Million Cards com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o Million Cards ajude você a criar uma renda extra muito bacana.